Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou me retratar de um vídeo que postei há uns dias atrás eu apresentei essa revista 4 rodas de dezembro de 72, é edição 149, ano 13 por aí organizando minha coleção, preparando novas revistas para novos vídeos, eu achei essa edição especial que é complemento da edição de dezembro de 72, suplemento da edição 149 de dezembro de 72, não pode ser vendido separadamente então como já apresentei essa revista de dezembro, vou apenas apresentar essa revista edição especial que acompanhava ela aqui suplemento especial da edição de dezembro, não pode ser vendida separadamente todos os carros do mundo, ganha um corcel GT 73 essa revista já foi muito linda né, muito grande, edição especial também fiz uma verique, o teste com Hermerson e tal, agora eu vou apresentar essa edição especial que encontrei separando novas revistas, para não prolongar, vamos seguindo aqui conta, aqui vai contar um pouco da história dos carros de 72 né, na verdade 73, de todos os desses países descritos aqui né, muito legal, o grande momento editorial, os carros da Alemanha em ordem aqui né, o Audi 80, 80, 80 LS, Audi 100 LS, BMW, 1802, esse aqui é tudo alemã em, 3.06 também é verdade, não, Fab Fab, Ford, que lindo esse, muito bonito, Escort da Ford, Escort 1100, Escort 1300 GT, centralizado, vídeo meio improvisado aqui hoje, Capri 2000 GT, Consul 2000, Granada, empresa chamada Carman, Mercedes-Benz, ó 280, que lindo, 250, 250C, na Mercedes, clássica alemana, né, NSU, não conheço, Cadete, olha que legal, da Opel, a Opel, na época era a divisão da Chevrolet, da General Motors na Europa, né, na Alemanha, Ascona, Cadete, bem diferente do nosso Cadete, né, Manta, Manta, o Ricor, Ricor é a primórdia do Opala, né, o Opel Ricor, bem legal né, Commodore, ou outro Ricor aqui, lindo demais né, Diplomata, agora Porsche, com 911 E, 911 S, Turner, Volkswagen, O Fusca 1300, Carmanguia, 1302, 1302S, Aqui o 1600, isso aqui é o Volvo Coisa, né, que nos Estados Unidos era chamado, bem legal mesmo, um pouco mais de Porsche aqui, Agora os Estados Unidos, American Motors, Avanche, Buick, A Elantra, que legal, Esse Brandly, não conheço, Fleetwood, ó, esse aqui é o Cadillac, Muito legal, hein, O Chevrolet, Nova, Nouvega, Monte Carlo, Camaro, Camaro, Corvette, Camaro, Suburban, Esse aqui é o Corvette, muito legal, A Chrysler, os Dodge, Demon, lindo demais, Os Charger, Polara, O Duesenberg, Excalibur, Eagle, Fiber 5, Não conheço, vou ser sincero, Ford, O Maverick, Galaxy, Torino, Mustang, Imperial, International, Não, esse aqui é o Classic, esse é o Imperial, Jeep, Lincoln, Mercury, Monteiro, Olha que legal, Lindo demais, Odismobile, Delta, 98, Playmoth, Satellite, O Duster, Roadrunner, Furry, Barracuda, Ventura, Muito lindo, Esse aqui é o Pontique já, Grand Peak, Firebird, Huger, Não conheço, Schutzt, Thunderbird, França, Alpine, ACL, Não conheço, Cam, BBM, Chrysler, Chevron, Bastante, Citroën, O2CV, Bem legal, Tá, Centralizado, Tá centralizado, Dungeon, Não conheço, As marcas, LM, Ligier, Muito famosa, Fórmula 1, Propagando aqui, Mônica, Mônica, Sei lá, Como é que é a pronúncia, Francês, Renault, Bastante, Renault, Holanda, Def, Inglaterra, AC, Albany, Alcim, Alcim, Alcim Hiller, Bentley, Biotta, Bond, Bristow, Klein, Coleman, Kossin, Crayford, Daimler, Daimler, Seeds, Dunton, Ford, Alcim, Ford Escort, Belezinha, Né? Esses escortinhos em inglês, Escort México, Cortina, Capri, Nossa, Capri é bem legal, Gtm, Hillman, Jaguar, Jaguar, Lotus, Lotus, Legal demais, Europa, Lotus Europa, Muito linda, Jim Jensen, Marcos, MG, O Mini, O CP, MG, Bem legal, Mini, Mini Cooper, Morgan Morris, Que legal, Não conheço, Rover, Rolls Royce, O Rover, Nossa, Que revista linda, Não me lembrava dela, Que era de dezembro de 72, E estava passando despercebido, Ninguém comentou até então, Então, Legal, Os carros da Itália, Que eu posso ter lembrado, Achado e, Na verdade lembrado, Não lembrei, Achei, Eu vou fazer um vídeo retratando, Abarth, Alfa Romeo, GTA, Auto Bianchi, Spider, Di Tomaso, Pantera, Di Tomaso Pantera, Muito lindo, Sensacional, Dino Ferrari, GTB, 365, Olha o Pantera, Que lindo, A FIT, 50 ECO, 127, Esse aqui é o 127, Muito bonitinho, Esse aqui é o 850 Spider, Adoro esses carrinhos italianos, Muito legal, Dino Spider, Coupé, Fissori, A Lamborghini, Iso Rivolta, Intermecânica, A espada, A Lancia, Deve ter um Stratos, Não tem o Fulvia, O Fulvia, Muito legal, Lombard, Maserati, Moretti, Japão, Uma propagandinha de época, Banco Sul América, Japão, Da Hanzo, Honda, Clássico, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Skyline, Lindo, Suzuki, Família Presto, Porter, Família Presto, Toyota, Pública, Corona, Karina, Corona, Selica, Polônia, FCO, Suécia, IFA, Melkus, Kalmar, Volvo, Volvo é clássico, Tchecoslováquia, Tchecoslováquia, URS, Antigo União Soviética, Diversos países, África do Sul, General Motors, O nosso Opalo aqui, Citroën, Dodge, Fitch, Concord, Ford, Os carros argentinos são bem legais também, esses carros do nosso tempo, Austrália, Áustria, Chile, China, Egito, Canadá, Bélgica, Espanha, Filipinas, Índia, Formosa, Iugoslava, Malásia, México, Israel, Irã, Nova Zelândia, Uruguai, Rumênia, Suíça, Vietnã, Alfredinho GT, que belezinha, para ganhar, só preencher aqui, enviar a carta, será que ainda chega? Todos os Fórmulas 1, Brabant, Coney Ford, Lotus, BRM, Ferrari, Marti Ford, Mantra, Politos, Tecno, Tihel, Sturz, McLaren, Sport Protótipo, muito legal, está aí, mais uma linda edição, apresentada, sempre é tempo de retratar, peço desculpas, não ter mostrado junto com o vídeo, da de dezembro, mas está aí, vídeo refeito, linda revista, apresentada e eternizada aqui no YouTube, se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga também no Instagram, até o próximo vídeo, valeu!